Quando a meia-norte eu me encontrar junto a você A luz diferente você te vou precisar me esconder Na sombra, a lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saciê Um vampiro, um lobisomem, um saciê Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona Senhora, nessa lua cheia, meu corpo dele será de mim E faço força para resistir Toda essa tentação, sombra, a lua cheia Esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saciê Um vampiro, um lobisomem, um saciê Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona Senhora, nessa lua cheia, meu corpo dele será de mim E faço força para resistir Toda essa tentação, sombra, a lua cheia Esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saciê Um vampiro, um lobisomem, um saciê Um vampiro, um lobisomem, um saciê Um vampiro, um lobisomem, um saciê